O gado foi uma das atrações da feira, algumas raças bem caras e por isso alguns animais receberam cuidados de estrelas para que continuassem no padrão ideal. Os animais foram os grandes astros do show rural Copavel, o show pecuário. 300 estiveram em exposição de 15 raças diferentes, como este touro aqui da raça Canxin, que é o cruzamento do Nelore com o Charolês. E foi exatamente isso que o produtor rural encontrou, melhoramento genético de ponta. Os donos da festa tem tratamento VIP, a tosa garante a beleza e diminui o calor. Aqui tem tratamento VIP, aqui é a tosa, hoje aqui na verdade está sendo o salão de beleza das vaquinhas. A alimentação dos bichos é também uma preocupação para o Jeremias. Tratador há 10 anos, ele fica até com fome, mas garante a comida dos animais na hora certa. Eu posso ficar com fome, eles têm que comer bem. São enjoados pelo jeito, né? Eu estou vendo aqui que você está tendo que trocar todo o trato. São bem chatos, eles são sujos, depois não comem mais, tem que tirar e com o outro novo. Novinho, se tiver molhado, o trato já era? Não, molhou, sujou, já era. Se come um pouquinho, se sujar, já tem que trocar. Tanto cuidado tem explicação. Os animais representam o que há de melhor em genética. Álvaro é produtor e conta que a feira é uma vitrine para os pecuaristas. Desde que começou o Show Rural Pecuário, a gente não teve dúvidas em estar participando. Então, desde o primeiro, a gente sempre teve presente e cada vez aumentando mais o número de animais expostos e animais para venda. Temos animais que vão para o Rio de Janeiro também, né? Já negociados para o Rio de Janeiro. E assim, nos outros eventos do Show Rural também, temos vendido sempre animais para fora do Paraná. Estamos muito satisfeitos com o resultado Show Rural Pecuário. Além do rebanho, o produtor veio em busca de tecnologia em equipamentos. A ordenhadeira automatizada, por exemplo, agora é o mais novo sonho de consumo do seu Osmar. Essa é bem interessante, né? Porque mão de obra não tem mais, né? Daí tem que apelar com as máquinas, né? Só falta grana agora para investir. É, só falta grana. Agora o senhor vai se acertar com o rapaz aqui. Sim, é bom, tem que conversar com ele, né? Vem de pertinho. Sim. Sim. Sim.